Oi, oi meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje estou aqui, vim agradecer a todos vocês por esse momento, essa conquista, uma vitória aqui na minha vida. E se não fossem vocês, inscritos no canal, nada disso estaria acontecendo. Então eu agradeço em primeiro lugar, Deus, e a todos vocês que estão sempre comigo, me apoiando, assistindo os vídeos, comentando. Não vou falar nomes, porque são muitas pessoas, se eu falar nome de alguns e não falar dos outros, podem ficar chateados. Então eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo apoio e pela amizade. Gente, olha, são 10 mil inscritos no canal, 10 mil amigos aqui no canal, só está crescendo essa família. Graças a Deus, graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por esse trabalho que está dando certo. Está crescendo o canal, está crescendo o canal, eu estou agradecendo a todos vocês, eu não decorei palavras para falar, tá? Mas é assim, é muita gratidão, a palavra é gratidão. Olha, somos 10 mil... 10 mil inscritos no canal, 10 mil amigos, olha, não foi fácil chegar até aqui, foi muito difícil, eu não imaginava que eu ia conseguir, mas com a força de Deus, com a bênção de Deus e com o apoio de todos vocês, eu consegui chegar aqui uns 10 mil e eu creio em Deus que eu vou conseguir mais. Vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, não foi nada fácil, chegar aos mil inscritos, eu não imaginava que mil pessoas poderiam se inscrever no meu canal e acreditar no meu trabalho. Recebi muitos elogios e também recebi muitas críticas, mas as críticas que eu recebi, serviu para melhorar o meu trabalho, os meus vídeos e ter mais força para me continuar. As críticas serviram de motivação para mim. Então, gente, eu estou muito feliz, muito grata a todos vocês que fazem parte desse momento que comigo. A palavra é gratidão a todos. Esse bolo aqui eu ofereço a todos vocês, com todo carinho. Então, gente, eu agradeço vocês, né, já agradeci vocês e agradeço também meus filhos, que eles que começaram tudo, eles que deram a ideia para mim fazer esse canal no YouTube. É minha filha que grava eu fazendo as receitas, é meu filho que edita os vídeos para mim. Então, assim, a gente aqui somos unidos, somos aqui uma equipe, eu e meus filhos. Então, eu agradeço a todos pelo carinho, principalmente meus filhos que estão comigo desde o começo, me apoiando. No começo, eu até pensei em desistir, mas depois eu continuei, né, porque foi muito difícil no começo, mas eu não vou desistir. Espero que vocês não desistam de mim e continuem assistindo meus vídeos, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos. Eu tenho vídeos no canal com meus filhos, tá? Quem quiser dar uma passada e olhar. Então, é isso, gente. Então, agradeço a minha filha Milena e meu filho Rodrigo, que estão comigo aqui, sempre me ajudando aqui no canal. Eles fazem parte de tudo isso que está acontecendo, esse momento maravilhoso, de muita felicidade, muita alegria aqui em casa, na nossa vida. Esse pedaço de bolo, eu ofereço a todos vocês, todos os inscritos aqui no canal. Um brinde a todos. Meus amigos, então, vou encerrando esse vídeo com um abraço a todos vocês, sou muito grata a todos e muito obrigado, muito, muito obrigado. Um beijo a todos vocês, agradeço a minha filha Milena, meu filho Rodrigo, minha filha Bárbara, que não está aqui presente, mas agradeço a ela também e pelo apoio que ela está me dando. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus. Um beijo a todos vocês.